o que é pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do canal paixão casimiro eu sou o paixão para quem não me conhece muito prazer bom pessoal no vídeo de hoje vamos vendo angolano passando cantadas em brasileiras se já gostou do vídeo né deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que saque desse canal e vamos embora sem mais demora né comenta o que achou do vídeo no final até na tela do celular só já estou com a tela do celular a ser gravado espero que vocês gostem do vídeo a ver angolano passando cantada em brasileira ver se vai dar bom se vai dar ruim então vamos ver isso não pode me chamar do meu amor e o seu você acredita em amor à primeira vista não porque acha que vou ter que passar aqui de novo para te fazer acreditar nisso quantos anos tem eu quando eu acho que eu tenho a 17 mais ou 12 12 não é pa é pa é pa é pa sim também não 12 se todo o corpo é toda a cabeça idade bem pequena assim não 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 12 não brasileiro me desculpa vocês também são muito mentirosos 12 na idade bem pequena parece corpo bem grande não 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 eu tenho 21 eu tenho 21 sim qual é o seu nome e o seu lara e meus amigos estavam a duvidar que eu ia falar com a menina mais bonita desse programa então eles apostaram comigo como é que devíamos gastar o dinheiro Com comida Então vamos comer bastante Épa pronto, acha que no meu coração tem um vazio Da tua medida mesmo Esse gajo, porquê eu tenho que sair com esse gajo Esse gajo não é tímido, porquê eu sou bom, é tímido Vou aprender contigo, épa mano Vou te puxar no insta, vou aprender contigo Você mesmo é mau Já tens a me cuia, bro Você é mau Podes preencher Será? Eu sou tímida, para Como assim, eu sou tímida? Você grava vídeo? Não, mas eu tenho uma boa coisa pra ter Eu acho que Se o preto fosse Paixão e o branco fosse carinho Acho que tu pra mim Serias um xadrezinho Mas baby, depois não está a gostar Tem o pessoal único que está a gostar Baby, não está a gostar Você na faculdade Mas você ganhou uma vaga no meu coração Oi Mal Você é mau Olha aqui, olha aqui Uma vaga no meu coração Mal Você é mau Eu até estava pensando que tu trabalhava na Disney Por que? Porque tu está mais com uma princesa Você é brasileiro? Não Já pode ver pelo meu sotaque Eu não falo que nem um brasileiro É verdade Você não fala que nem um brasileiro Então Como você pode não? Posso Aquele lá no fundo Tá fazendo aquele preto Que tá Toda a esticar a cabeça Se quer aparecer no vídeo Levanta, jovem Não fica lá no fundo A esticar a cabeça Olha o dobro Levanta daí Te vê bem Eu vou continuar Te vê assim Como se tivesse no escuro Ai, eu não gosto muito de ficar Lá a luz firme A minha câmera me deixa muito branco Mas ok Gajabá Melhor agora Melhor, melhor Então És brasileira? Eu sou brasileira Ou tenho uma péssima memória Mas felizmente Tu parei ser inesquecível Onde o momento que você está assistindo? Pô, ai não Desculpa Ai não Desculpa Desculpa Por estar te dar a pausa O vídeo Que eu sou minha mãe mau O que você está a sentir? Eu sou minha mãe mau Isso é mau Mau Eu vou te puxando isso Juro Vou te puxando Vou ser mau Você vai ter que me ensinasse Todas as técnicas Essa toda Ou ainda não é só estar assim Bem mau Porque também está do outro lado da câmera Porque por trás da câmera Nós todos somos maus Mas vamos continuar Vamos continuar Qual é o meu programa? Você está assistindo Qual é o meu programa? Dança Gatinho Esqueci o nome Dança Gatinho? Eu sou o Dança Gatão Você assistindo vai dar namoro? Não Por quê? Parece que eu quero namorar contigo Sim, com certeza Então, queres namorar comigo Ou eu devo mentir ao meu diário? Você deve mentir Estou zoando Opa Você está vindo para o Brasil? Então, está vindo para o Brasil agora mesmo Caralho Vamos quebrar Ok, eu estou te esperando Como você aprende o português também? Não Português é bem Oi, oi, oi Essas faltas de respeito não Mas você está perguntando É angolano Está se a perguntar Como é que ele aprendeu o português também? Oi, oi, oi Cuidado Cuidado Desse jeito vamos parar longe Cuidado Não quero fazer ameaças Cuidado Cuidado Se não sabe Estuda mais Estuda mais Procura saber quais são os países Que falam língua portuguesa Ouviste, né? Porque desse jeito Vamos acabar longe Cuidado Cuidado Minha língua nativa E o inglês é a minha segunda língua Ah, de onde você é? Sou angolano Que foda Não te gostei Não te gostei Não Acho que eu vou tirar uma foto tua E da próxima vez que alguém perguntar Não Não, não te gostei Vou avançar Não te gostei Não te gostei Você fala Você está perguntando Se tu estás aqui Quem está gerenciando o seu? Quem está onde? Se tu estás aqui A falar comigo Quem está gerenciando o seu? Não entendo Quantos anos tens? Tenho 19 Não entendo Não entendo Se tu estás aqui Quem está gerenciando o seu? Calma, calma, calma Ele é anjo A gaja é uma anja Ele é uma anja Entendido? Você é mau Opa, rei Opa, até o 21 Então, será que Será que eu posso tirar uma foto tua Para mostrar ao Papai Noel Qual o presente que eu quero para este ano? Fode, fode Vai para já Onde é que eu deixo o meu currículo Para ser o amor da tua vida? Já posso olhar agora? Já posso olhar agora? Deixa então carregar Olha, sabe se tens cara de quê? De quê? Amor da minha vida Me pega igual Mas você estuda Estudo Nesse momento estou a pensar em estudar você Para aí, pá Nesse momento estou a pensar em estudar Você é mau És o prof da vida dela Né És o prof da vida dela És a lhe estudar Você é mau Você não está gravando vídeo? Não, por que que eu ia gravar vídeo? Já estou a te ver aqui Não sei É TikTok? Não Acho que eu podia gravar Para quando posso me encontrar contigo Pessoalmente Assim o amor ia aumentar um bocadinho mais Pode ser Então vou gravar Depois tu mostra quando nos encontramos pessoalmente Ah, meu Deus É pá, acho que se continuamos a falar O meu amor vai ser que nem obra do governo Nunca vai acabar É igual Igual Aqui do Brasil É seu sei Ué, ué, ué Cuidado Você tem que botar a me mentir, essa eu sei, essa é a cantada eu sei, essa eu sei, vou ter ainda uma cantada aqui. Calma, 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 calma. Se a, se o, se o, se o, se o, porra, dá-me fugir, dá-me, calma, calma, calma. Se o seu beijo fosse uma senha da Wi-Fi, você me dava ou deixava roubado? Sou mal. Oi, 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 eu tenho uma pessoa mais doca, eu só tava só mal. Eu acho que é mole. Sou, sou angolano. Quais são os nomes de vocês? Rose, Deia, Sara. Ela só conseguiu uma namorada brasileira. Ih, ó, Sara pode te responder. Ela pode te responder. Como é que ele faz? Como faz? Você deve ter que ver o Brasil, né? Primeiramente. É, pô, só se esquece se for o vídeo, né? O gajo tava já começando a me rebolar, boi no fim, tava já me enrolar, me enrolar no fim, pá. Eu nem sei como vem parar aqui de óculos, se cometi como esse óculos. Mas, esse foi o vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E, amanhã tem mais. É nóis, tamo junto. Me segue na rede social, né? Na rede social, me segue. Paixão Casmeiro, underscore, ou underline, pra você que tá no Brasil. No TikTok. Agora, no Instagram. Paixão, underline, ou underscore, Casmeiro. Pra você que tá em Nova, ou no Brasil. É nóis, tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.